Música Excelente noite de quinta-feira para você amigo assinante da TV de Cidade Destaque para você que também acompanha o Esporte na Rede pela internet Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Hoje vamos falar muito de Grêmio, campeão da Libertadores de 2017 E jogando um baita futebol lá na Argentina E a gente vai comentar muito disso aqui também Se tempo houver, espero que haja, a gente vai conseguir passar pela Sul-Americana Porque o Flamengo decide hoje também uma vaga para a final, logo depois do Esporte na Rede E ainda tem a última rodada do Campeonato Brasileiro Com muitas pretensões para alguns times ainda buscando algumas coisas dentro do Campeonato Brasileiro E claro, hoje o assunto principal do Esporte na Rede é o voleibol Principalmente o projeto entre Corinthians e Guarulhos Porque a gente recebe hoje um convidado da equipe do Corinthians Guarulhos Que daqui a pouquinho eu vou apresentar, fazer aquele suspense mínimo Para você que ainda não viu nas redes sociais Porque nas redes sociais a gente abre quem é o convidado Mas para você que está ligando a TV agora Assistindo aqui pela NET mesmo, pelo Canal 15 Aquele suspense mínimo, daqui a pouco apresento, você vai saber quem é Assunto de hoje, voleibol e voleibol nacional com pauta da Superliga aqui Para dar os canais de comunicação e também para passar a enquete da noite Está ao meu lado aqui hoje, Luciano e Bruno, a nossa simpatia da bola Boa noite Luciano, seja bem-vindo Boa noite Leandro, boa noite a você aí de casa É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês Boa noite aos nossos comentaristas E ao nosso convidado da noite que já já o Leandro apresenta para você aí de casa Lembrando você, você deve participar do Esporte na Rede Pelos canais de comunicação que são o Facebook, a nossa fanpage Que é Programa Esporte na Rede E também aqui pela TV Destaque que também tem a sua fanpage Que é facebook.com.br tv.destaque Você assiste também em tempo real Se você é fora aí de Guarulhos, você assiste pelo Facebook Está aí na sua tela também o nosso WhatsApp Se você preferir, é 11, eu vejo isso aqui de São Paulo 941-12-5995 941-12-5995 Aí o nosso WhatsApp Mais um canal de comunicação do Esporte na Rede com você aí de casa Luciano e Bruno estão aqui com esse aparelhinho aqui na mão Vai tocar aqui o seu WhatsApp e ela vai receber a sua opinião em tempo real E vai ler aqui no ar E tem a nossa enquete da noite, né Luciano e Bruno? Qual é? Você não pode deixar de responder A nossa enquete está aí na sua tela O nível técnico do Brasileirão foi, aí na sua opinião Ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? Nível técnico do Brasileirão foi Ótimo, bom, médio, ruim ou péssimo? O que você acha? Entre na nossa fanpage e responda a enquete da noite Ou mande sua resposta via WhatsApp Muito bem, participe com a gente então Mas agora, destaque inicial aqui dos comentaristas Vamos falar de Grêmio Grêmio, tricampeão das Américas Campeão da Libertadores de 2017 E que futebol ontem Que coragem do Renato Gaúcho de colocar os caras em cima dos argentinos, hein? Flávio Santos, muito boa noite Seu destaque sobre o Grêmio, campeão da Libertadores Boa noite, Leandro Boa noite, Cristão Já agradeço a gente que vai ser apresentado Bem, Leandro, você usou uma expressão aí muito correta O Grêmio jogou um grande futebol Um baita futebol E ele acabou um pouco com aquela mística, com aquele mito De que Libertadores parece um torneio de MMA, uma luta de boxe Que o time tem que ter raça, que o time tem que brigar Tem que fazer catimba O Grêmio teve raça, claro Porque a raça é inerente ao esporte Faz parte da competição Mas jogou um futebol muito técnico O Luan fez um gol Se fosse um gol da Europa, era candidato ao Prêmio Pusto Se fosse no final de Liga dos Campeões E esse pessoal que defende esse mito, essa ideia Esse voto de que a Libertadores é uma guerra Não imaginaria nem preconizar um gol assim Então parabéns ao Grêmio duplamente Pelo título E por atacar mais uma vez Por dar um soco no queixo desse mito Que a Libertadores é uma guerra E olha só, Renato Gaúcho fez uma coisa extremamente interessante Em vez de deixar o Grêmio atrás Esperando, não colocou em cima Marcou a saída de bola do Lanús Lanús não conseguia sair jogando O goleiro que participa muito do jogo Não conseguia jogar Tinha que dar bico pra frente Lanús ficou desesperado Perdido no começo do jogo 20 minutos de jogo Não tinha acontecido nada Lanús não tinha conseguido fazer nada Tomou um, tomou dois Abraço, Grêmio campeão Mário Cardoso, boa noite Seu destaque, Grêmio campeão da Libertadores 2017 Com todos os méritos Diga-se de passagem Boa noite, Leandro Boa noite a todos os amigos aqui Que estão na TV Destaque Foi mais um programa bacana pra burro Boa noite a você, amigo que tá em casa É um privilégio poder falar no programa Após a conquista do Grêmio pela Libertadores E vou falar até com um pouco de calma Na primeiro programa nosso aqui Eu lembro que eu falei do trabalho do Renato Gaúcho Que eu já achava bom Que tava sendo feito um bom trabalho A prova cabal veio agora E na semana passada Há 15 dias Na minha última intervenção aqui Eu falei assim É, por que que alguém traz o Cícero Pra jogar essa fase final Até a gente até comentou Sobre o assunto Mas por que que traz? Pra ajudar a fazer uma parte do futebol Que é o folclórico, né E inscrever a conquista Naquelas conquistas do inexplicável Uma conquista épica Quando você pensa no Atlético campeão Com o Vítor pegando o pênalti Com o jogo já acabado Quando você lembra do Corinthians campeão No lance do Diego Souza e do Paulinho Aí você vê um gol como o do Cícero Meio troncho e tal No jogo pegado Que o Grêmio soube ganhar Guerreiro, copeiro Com o time deles fechado Levando susto e tal E aí foi pro segundo jogo Que o Renato Gaúcho passou Acho que a semana inteira Virando pro turma Detalhe Quando o Lanús jogou futebol Até melhor do que o Grêmio Melhor, melhor Falando melhor Também acho Se tivesse que haver um vencedor Eu acho que teria que ser o Lanús Mas eu acho que foi um jogo Que poderia ter empatado também Perfeitamente Mas na segunda partida Ontem Eu acho que o Renato Gaúcho Conseguiu trabalhar o time Da seguinte forma Olha Lá do outro lado Eles que estão com a pressão total É um time experiente Em decisões como essa A gente tá É um time tarimbado A gente já fez boas apresentações Fora de casa Ele ganhou a turma Com o que ele conhece Do que é o futebol Dentro do campo Porque o Renato Gaúcho Foi um craque E o Grêmio Jogou com tranquilidade E ainda deu um pouco de sorte Porque o Fernandinho Acertou o chutaço No ângulo Que poderia ter errado De várias vezes O Fernandinho Errado em bolsas assim Acho que o gol do Luan Foi muito bonito Mas acho também Que a zaga A foita Não conseguiu chegar Para a marcação Como deveria Mas o toque do Luan Mostra o tanto De qualidade Que o Luan tem Acho que vai ser Uma injustiça Se o Tite Não chamar o Luan Para a próxima convocação E para fechar Falar sobre o Arthur Que deu um drible Num caboclo No meio de campo Lá no primeiro tempo Que eu falei Pô, como é que O cara que está jogando A final de Libertadores Desse jeito aí E o outro time Fica com medo Então o Grêmio No primeiro tempo Dessa final de ontem Matou a pau Depois administrou Teve a Tarimbo A Catimbo e tal Pênalti A expulsão e tal Mas em nenhum momento O Grêmio se sentiu ameaçado Então parabéns Para um monte de amigo Meu especial Da turma da TDO Para o Grêmio Que está acompanhando Lindo Com muitos méritos Muito parabéns para o Grêmio Maravilha Também com a gente Nesta noite Está Alexandre Aníbal Muito boa noite Aníbal Qual o seu destaque do Grêmio Boa noite Boa noite a todos Não tem hino do Grêmio hoje? Já está tocando Aqui a gente não tem o retorno Mas está rolando Assim como teve do Corinthians Com relação aqui Do Corinthians Eu acredito que o senhor Assistiu ao programa depois E o senhor pôde constatar Que o hino estava lá Perfeitamente Assistindo o avião Indo para Maceió Inclusive Muito bem Bom, boa noite a todos Destacar que realmente O Grêmio sobrou Nas duas Nos dois jogos Da final Da Libertadores O primeiro jogo Eu assisti Lá do hotel Pude assistir o primeiro tempo Onde o Lanús Apareceu para o jogo Nos quatro tempos Dessas duas finais De Libertadores O Lanús A gente pode dizer Que jogou um tempo só Que foi o primeiro tempo Do jogo Que aconteceu em Porto Alegre Dos outros três tempos A equipe do Grêmio Dominou completamente E destacar mais uma figura E destacar mais uma figura Ilustre desse tricampeonato Do Grêmio Que é o Marcelo Groi Marcelo Groi Em todos os jogos Decisivos Para a equipe do Grêmio Salvou a equipe dele Com uma defesa No primeiro jogo Da final Zero a zero Jogo complicadíssimo Escanteio A cabeçada A cabeçada Ele foi buscar no canto Fora as defesas Que já comentamos aqui Em outros Em outros programas Então o Marcelo Groi É outra figura Que precisa ser destacada Nesse campeonato Conquistado de forma brilhante Pela equipe do Grêmio E com méritos Com méritos Porque a equipe do Grêmio Soube jogar o jogo O Lanús ontem Não apareceu para o jogo Essa é que é a grande verdade Me parece que a camisa Pesou A torcida nem conseguiu Se inflamar O Lanús ontem Parecia um time Realmente Fez jus à expressão Do apelido O time de bairro O time do Lanús Não conseguiu sair Para o jogo ontem Mérito do Grêmio Mas também Eu acho que a camisa Pesou na hora lá E a equipe do Lanús Não conseguiu dar sequência Mas De todas as formas Não tira o mérito Brilhante do que foi A conquista Dessa Libertadores Por parte do Grêmio E por parte do Renato Portalupe Que foi corajosíssimo Diga-se de passagem Colocou ali o Grêmio Em cima do Lanús Fez muito bem Porque o Lanús Tinha conseguido jogar Com toque de bola Aqui na arena Criou alguma chance Ele falou Agora não vai ser assim não E principalmente Pressionou o goleiro O Andrada lá Que vira e mexe E errava a saída de bola Então deu uma pressionada lá E acabou levando aí A Libertadores Vamos apresentar o convidado Tem um celular tocando Aqui no estúdio Mas tudo bem Vamos apresentar o convidado Desta noite Está aqui com a gente Gentilmente atendeu O nosso convite As agendas desta vez Bateram né E ele vai falar hoje Do projeto aqui Entre Corinthians Da cidade e Guarulhos Que é o Alexandre Stanzioni O técnico da equipe de vôlei Aqui do Corinthians Guarulhos Stanzioni Muito obrigado Por ter vindo ao Esporte na Rede Boa noite Seja bem-vindo ao programa Eu que agradeço aí Boa noite a todos Boa noite ao pessoal Que está assistindo em casa É um prazer É um prazer poder estar aqui A gente às vezes Tem agenda muito louca De jogos e treinamento Mas sempre acho Uma brechinha Para poder conversar Com todo mundo Vamos começar então Stanzioni Explicando um pouco Do projeto Exatamente como é o projeto Entre o Corinthians E a cidade de Guarulhos Quem entra com o que Como funciona essa parceria Bom É uma parceria Bastante complexa A gente já tem essa ideia Há alguns anos Não de fazer em Guarulhos Mas de fazer com o Corinthians E sempre foi uma Uma solicitação do Corinthians Até pela demanda De espaço interno De uma equipe profissional Lá treinar É sempre muito complicado Com a demanda de treinamento E as particularidades Do voleibol Por exemplo O piso A gente precisa trocar É diferente Então tem uma demanda Que precisava de uma parceria De uma cidade Enfim Para poder jogar a Superliga A gente precisava também De uma entidade Que já tinha vaga na Superliga Ou uma vaga A conquistar na Superliga Então a gente teria que fazer Um caminho de jogar Taça Prata Depois jogar a Série B E aí conquistar a vaga Na Superliga Então existe uma seletiva Que pega algumas equipes Da B e da A E faz um torneio Para poder fazer O acesso Então a gente precisava Fazer uma rede De patrocinadores Uma cidade que fosse sede Ou um ambiente Que fosse um local De sede de treinamento E o Corinthians Com uma marca também forte Para trazer Alavancar patrocínios Então nós fizemos Essa tríade Tivemos uma participação Muito importante Da cidade de Guarulhos No apoio De trazer para cá Efetivamente De poder Falar com as empresas Da cidade Com apoio legal Com uma participação Importante da prefeitura No sentido de Querer resgatar O esporte na cidade Num modelo Mais amplo Trazer um exemplo E a gente tinha Essa parceria também Com o Serginho Com o Líbero Lá da seleção Que estava para encerrar A carreira E a gente já sabia Que ele tinha que Encerrar a carreira No timão Isso era um sonho dele A gente já tinha Batido na trave Algumas vezes E aí essa participação Do Corinthians Com a cidade de Guarulhos E um patrocinador forte Daqui da região Acabou viabilizando o projeto E a gente tem Bastante coisa aí pela frente A gente começou Com uma equipe De alto rendimento De adulto Uma sub-21 E logo à frente A gente vai começar A fazer agora o contrário As escolinhas As escolas da prefeitura Então tem toda Uma relação interessante Começou de cima E vai descendo É, era importante Colocar um pé aqui E mostrar que era Um projeto de qualidade E tinha uma intenção De fazer uma coisa Muito maior Do que simplesmente Vim aqui uma equipe E jogar Mas tem um envolvimento Com a cidade A gente precisa Aprimorar isso Desenvolver mais E à medida que os jogos Vão acontecendo Os campeonatos vão Vão ocorrendo E a cidade também Começa a se interar Da nossa participação Nas competições A gente também vai ter Essa troca bem importante Para a cidade Agora você citou a questão Do piso Do vôleibol Que tem a particularidade Vocês estão contentes Com o ginásio da Ponte Grande Que é onde vocês jogam Porque vira e mexe É os pessoas dizendo Está abandonado Está ruim As condições não são ideais Tem goteira Tem não sei o que E aí, como é que está lá? Nós tivemos que fazer Uma grande reforma Ele estava nessa condição Que você está falando Hoje não está mais Acho que a única coisa Que a gente fala É que ele é pequeno Para caber a torcida Do Corinthians Em uma cidade como Guarulhos Quais cabem lá? Cabem mil e Trezentos, mil e quatrocentos Pessoas Então muita gente Fica efetivamente Para fora E a gente acaba Não massificando No tamanho que a gente quer A gente quer fazer Com que a cidade Possa entender isso Em vários aspectos E mais gente Quanto mais gente Melhor Até porque a torcida Do Corinthians também Está em todo lugar Aqui perto Na Zona Leste O pessoal de São Paulo Que vem Mas esse é o melhor ginásio Que tem Hoje é o único Que tem condição De abrigar Então nós tivemos Que fazer uma grande Reforma estrutural Inclusive de lâmpadas A vestiários Locais que eram Depósito de lixo Lá De entulho A gente teve que Transformar em sala Então nós tivemos Esse investimento Com empresas privadas Que nos apoiaram E a gente revitalizou Aquilo lá Era uma coisa Que me causava Muita estranheza Era um ambiente esportivo Que não é só Uma quadra Tem um campo De futebol Atletismo É um berço É uma história Eu joguei Cheguei a jogar Quando garoto Lá também Na Fonte Grande É o berço Do esporte de Guarulhos A gente sabe disso Juntamente com o Fioravante Então a gente ficava Muito triste Quando via lá E a gente começava A dar treino Em um ginásio meio escuro E sentia cheiro De drogas ali A gente ficava Pô, não é possível E hoje graças a Deus São famílias que estão lá A gente que estava O dia inteiro Hoje estava Uma competição de crianças Então só de resgatar Essa retomada Desse ar completamente Não, isso hoje está É outro ginásio É agradável A gente precisa melhorar O aspecto de calor Que é um pouco quente Tem algumas coisas Não é o ginásio ideal Para a gente continuar lá Mas quem sabe A gente pensa Que aquele complexo Possa ganhar em breve Um ginásio Para 3 mil pessoas Só para não perder o gancho Eu vou passar para eles Talvez não seja O ginásio ideal Para continuar Mas vocês pensam em sair A parceria com Guarulhos Você acha que é algevo É duradoura Sem dúvida A ideia é construir Um ginásio melhor Lá dentro Para que a gente possa Abrigar efetivamente Aquilo que é aqui Que é a nossa Cidade merece isso Tem todo um histórico Como eu falei Não é só uma equipe Tem a gente A partir do Início do ano que vem A gente já está implantando As escolinhas De mini voleibol Nas escolas O ano que vem As categorias de base Já vão estar Vestindo Corinthians Guarulhos Mesmo com o investimento Da prefeitura Então existe uma parceria Interessante Não é nossa A demanda é da prefeitura Com o pessoal da coordenação Do ZECO Das professoras E dos professores Lá que tomam conta Das categorias de base E a gente está alavancando Hoje para você ter uma ideia A garotada Chegava no sub-14 Sub-15 aqui de Guarulhos E ia ser recrutada Para outras equipes Dinheiros As meninas para Osasco Enfim Para várias equipes E hoje eles não querem sair Porque aqui pode ser Um caminho deles Continuarem no voleibol Então Tomara que seja mesmo Não, isso a gente vem É um compromisso nosso Não adianta a gente vir aqui E falar Nós estamos instalados na cidade Enquanto ela nos atender Estamos aqui Não, a gente quer trocar E entregar para a cidade Também é uma coisa boa E foi por isso que eu insisti Tanto com você Para vir aqui Como para o Sardinho Como vou insistir Com os outros jogadores Que é para atender a mídia local E Guarulhos Falar para Guarulhos Evidentemente Flávio Santos Manda bala Alexandre Você falou o nome do Escadinho A gente sabe também Que o Sidão Faz parte do time E todo começo de projeto É uma dificuldade Você citou aí Algumas dificuldades Que o Leandro perguntou Mas o quanto facilita O quanto ajuda Ter dois pilares Como Escadinha Serginho E Sidão no time Essa é uma pergunta interessante Porque além desses pilares São pessoas que a gente confia Eu conheço o Sidão Ele entrou na peneira do Banesto Quando eu era preparador físico Ainda não tinha nem começado Minha carreira como treinador Banesto Foi um berço de formação Para mim também Como outros atletas E lá também conheci o Serginho Então é um histórico Não de um ou dois campeonatos É de uma vida De quase 20 anos para trás Então Quando esses caras Que tiveram todo esse desenvolvimento Na carreira De excelência Atletas olímpicos De nível vencedores A gente tem que aproveitar Essa experiência deles E é um momento Que eles estão também Muito interessados Em oferecer essa experiência Porque agora É a vez deles De passar o bastão De começar a fazer um novo projeto Desenvolver novas pessoas Então esse processo De construir junto Veio embutido No processo deles também O Serginho Por mais que acabe A carreira dele Ele vai continuar Como um membro do projeto Na parte administrativa E o Sidon também Eles tem a cara São dois corintianos De berço Tiveram essa oportunidade De estar aqui O Sidon ainda tem mais uns anos De carreira Tomara que ele encerra A carreira com a gente também E possa seguir Esse mesmo caminho E nos ajudar São ícones Principalmente o Serginho Que ganhou tudo Mas o Sidon também Fazia toda Não tinha como não ter Pilares corintianos Com identidade Com a torcida Com a identidade Com o Serginho Também com a identidade Com a cidade Porque ele começou Jogando vôlei em Guarulhos E o Stanzione prometeu Tentar fazer meio de campo Para trazer o Sidon Pelo menos aqui Já que o Serginho Está difícil Que é muita agenda Mas o Sidon A gente vai tentar trazer Aqui o Stanzione Marião Legal Bom Primeiro prazer Ter você aqui Eu gosto muito De vôleibol Tentei jogar Mas sabia que não ia Dar em muita coisa E tal E vivi acho que Um momento parecido Com o seu De encantamento Dos vôlei crescendo E aí eu vi o trabalho Que você veio fazendo Em Campinas E depois veio Para esse projeto De Guarulhos E você pensar O Corinthians O tamanho que tem O Corinthians E uma cidade O tamanho que tem Guarulhos E de repente Você vê esse projeto Nascer E a gente vê Tão de perto Porque está aqui É uma emoção Então estou muito feliz Que você esteja aqui Com a gente Eu queria te perguntar Tem várias perguntas Engatilhadas Eu vou até furar Ordem cronológica Por favor Uma Uma só Daqui a pouco A gente vai chamar Entrevado Depois a gente vai voltar É esse primeiro campeonato E aí você já aproveita E responde com relação Ao Golden Set Se você acha bacana Mas eu queria que você dissesse Explica o que é É claro Melhor ele explicar Do que eu Mas A eliminação A vitória Na semifinal E depois encarar O Taubaté Tão forte na final E eu estava vendo O jogo pela TV Não em bloco Tem gente aqui Que estava lá Paulista né Que emoção né Eu realmente Chegou uma hora Que eu falei assim O Corinthians vai ganhar o jogo Depois acabou Ficando por um pouco Porque ainda está em formação Mas te surpreendeu Chegar tão longe Eu acho que não Surpreendeu Chegar longe Porque a gente sabia O trabalho que era capaz De fazer Era uma dificuldade Porque existem outras Tantas necessidades Paralelas né De você Implantar um projeto De adequar essa linguagem A nova cidade A um novo projeto Mas todos os atletas Que estão lá Também são caras Que já viveram De algum lado Perderam Venceram Eu também já tive Essa experiência Então quando junta ali A gente ganha uma força maior Porque essas experiências Se somam Mas também tem Um empurrão Da arquibancada Que faz uma diferença Muito grande As pessoas que vestem A camisa Acabam tendo Essa mística também De não desistir nunca De brigar Então a gente sabe Que não está No mesmo patamar técnico Desses grandes elencos Por quê? Porque esses times Vêm se fortalecendo Ao longo dos anos Para ganhar a Superliga Para serem excelentes Eu também fiz isso em Campinas E até saí de lá Porque o projeto Não conseguiu continuar Do jeito que a gente Tinha combinado anteriormente Então como não E a regredia Eu falei Não, eu preciso avançar E eles querem regredir Eu vou embora Então A gente tem essa vontade De construir o processo Para frente Um, dois anos Eles já estão fazendo isso Na fase final Então alguns É ajuste Um time Por exemplo Talbaté É um time que vem Com reforços Já vem uma estrutura De dois anos A gente está montando Mas também tem o lance De vamos entrar Sem muita pressão Vamos pôr a pressão No adversário E como são atletas experientes A gente consegue equilibrar Alguns jogos Outros a gente não vai Fazer tanto tempo Mas deixou a gente Chegar ali A gente vai sempre Incomodar um pouquinho Só curtinho A questão do Golden 7 Que ele falou O que é Só para a gente explicar O Golden 7 é uma fórmula Que eles inventaram De fazer o terceiro jogo Num set só Então Em vez de fazer melhor De três Para não ter uma terceira Data Quando as vezes O campeonato Estrangula em termos de data Para não ter aquele Se precisar do terceiro jogo Eles fazem um jogo De desempate O set de desempate Que é imediatamente Após acabar o segundo jogo Então se venceu o primeiro E perdeu o segundo Você tem o direito De jogar um Golden 7 De desempate Na verdade é um novo jogo E quem ganhar um set Na semifinal O Corinthians eliminou O Campinas Que era a sua ex-equipe No Golden 7 Venceu o jogo Lá em Campinas É um jogo difícil Mas a coisa de Golden 7 Me parece quase De CBF Parece mais regra de CBF Do que de voleibol Na verdade Até uma lógica Aquilo foi inventado Na Champions League Na Europa Porque Às vezes você vai jogar Num país E vai jogar no outro Você não tem o terceiro Como opção E você está trocando De cidade É uma coisa Você está trocando De país Então você mata ali De Portugal para Rússia Exatamente É o terceiro jogo Tudo bem Mas aqui Podíamos dar um jeito Exatamente Mas aí o Paulista Porque é questão de data Calendário A Superliga Vai ser a final assim Porque aí tem A emissora que transmite Ela precisa de uma data fixa Ela não pode ter A data alternativa Então era um O pessoal pediu mais E eles vão fazer dois E aí Você vê que até Na questão do vôlei Tem o calendário A gente discute tanto No futebol Mas tem o calendário Que eu quero discutir Com você depois do intervalo E tem a pergunta Da Aníbal também E na volta A Luciane Bruno Já vai ler o pessoal Participando da enquete Se os comentaristas Não conseguirem responder A enquete de hoje A contenta A gente vai repetir Na semana que vem Porque afinal Vai ter a última rodada Do Campeonato Brasileiro Nesse final de semana Então a enquete Vai continuar válida Para a semana que vem O que você achou Do nível técnico Do Campeonato Brasileiro Certo? Vamos fazer uma pausa Continue participando também Pela nossa live Tem pergunta para o Stanzione Do nosso Palo Arnaldo Lima Do Sidão Depois a gente vai fazer também Primeiro do Aníbal Que ele vai voltar Do intervalo E vai fazer A gente vai fazer Aquela pausa Para você beber Uma aguinha E já voltamos Com mais Alexandre Stanzione Vôlei do Corinthians Barulhos E claro Futebol Grêmio Campeão Do Libertadores Tim, tim Até já Esporte na rede De volta Com o seu segundo bloco Então vamos dar continuidade Aqui ao nosso programa Daqui a pouco O Aníbal já vai perguntar Para o Stanzione Rapidinho Sem perder tempo Como diria a Roberta No pique, no pique Luciane Vamos falar aqui As participações Do pessoal Na enquete da noite Muito obrigada a todos Muitas participações Grande beijo Para vocês de casa Aqui respondendo A nossa enquete da noite Que está aí na sua tela Está repetindo para você O nível técnico do Brasileirão Foi aí na sua opinião Ótimo, bom, médio, ruim Ou péssimo Temos aqui algumas participações Temos o Hidalgo Dias Jr Que veio aqui O criador do Celinha Ele disse que foi E aí Ruim Foi a D É ruim O Carlos Silvio Ele disse que foi E é ruim Grande beijo para você Obrigada pela participação A Letícia Diz que não foi bom Porque o Grêmio Largou de mão Na opinião dela Letícia é gremista Parabéns Letícia Pela conquista Nossa companheira De programa Juliane Um grande beijo Para ela Ela disse que foi bom Na opinião dela Ela prefere o mata-mata Ju Depois a gente vai conversar A respeito disso no grupo Você está milp Estou com ela Prefiro o mata-mata Não, eu estou dizendo Sobre o nível técnico do campeonato Bom, bom Pelo amor de Deus Foi ruim Vamos combinar Juliane Um beijo para você O Marco Antônio Juarez Gepeto Gepeto Grande abraço Um beijo especial para você E para a dona Olindina Ele disse que foi médio E que existem equipes Muito boas Mas o futebol brasileiro Não pode ser comparado Ao europeu Isso não tem nem como Temos o Valtair Valtair Martão Grande beijo para você Ele disse que a única coisa Que tem melhorado Na média É a quantidade Qualidade dos estádios Hoje tem estádios cada vez melhores Mais confortáveis Agora tecnicamente pouco para se elogiar Quantos jogadores que disputarão o Brasileirão mereciam, por exemplo, ir para a Copa da Rússia? É Ele deixou essa pergunta Quem joga no futebol brasileiro é o que é selecionável, por exemplo Vai lá, termina aí Olha o nosso Carlos Ageno Simão participando aqui Temos o Luiz Rossi Opa, foi de nível médio Aliás, o futebol está medíocre Mesmo os gigantes e ricos europeus Não tem apresentado um grande futebol São poucos os jogadores Memoráveis e de boa qualidade É a inopinião do Luiz Sóza do nosso Carlos Ageno Simão O pessoal está participando na live também com a gente Obrigado pelo carinho Temos aqui muitas pessoas na live Um grande beijo a todos Temos a Fran Bezerra Manda um olá Um olá para você também Um beijo Temos a Mel Lancelotti Ela disse que bom programa aqui do Leandro Um beijo para você A nossa companheira Netcomit Um beijo para você Ela manda beijos a todos E ela Dá-lhe Luciane e Juliane Duplas de dois Juliane e Luciane Sucesso em 2018 Sucesso para você também Net Temos aqui o nosso querido Jota Gomes Grande beijo Sumido hein Gomes Estou esperando você aqui hein Gomes Que negócio é esse? Estou sumindo Olha, não vai me abandonar hein Vai mandar um abraço aqui para a galera Abração para a Luciane Abração Leandro Um grande beijo para você meu querido Obrigado gente Por participar do Esporte na Rede Alexandre Aníbal Sua pergunta para a Stanzione Bom, eu acho que A grande diferença entre Quem começou a acompanhar vôlei De uns tempos para cá Em torneios de nível mundial Para a nossa Superliga É a questão do árbitro de vídeo Stanzione Nós não temos ainda A questão do árbitro de vídeo Nós já vimos em Olimpíadas Já vimos em Liga Mundial Como a gente viu Nessas últimas edições de Liga Mundial Mas a Superliga De vôlei masculina Aqui no Brasil Masculina e feminina Ainda não conta com este recurso E nós temos vários jogos aí polêmicos Eu, por exemplo, assisti o último jogo do Corinthians Contra o Caramuru Vários lances polêmicos Que se houvesse O árbitro de vídeo O desafio, né? Que é chamado no vôlei Para solucionar as dúvidas Não teríamos tido tanta polêmica Quanto houve, né? E o Stanziano pode muito bem falar sobre isso Então, tem alguma expectativa Para a Superliga Poder usar a questão do desafio? Como é que está isso atualmente? É um tema bem polêmico, né? Eu também sou bem crítico a isso Porque o árbitro já tem uma solução Para o problema, né? Que é o vídeo-cheque E a implantação disso Diz a CBB é muito cara E é que é realmente cara Mas nós estamos falando Da elite do vôleibol brasileiro Muito caro quanto? Só para a gente tentar Eu não sei O valor total Eu não tenho ideia De quanto é Porque é um produto importado Enfim, acho que teria Como uma condição De desenvolver alguma coisa Aqui no Brasil Já pelo tempo Que a gente fala disso Vai ser implantado Na semifinal e final Da Superliga Tanto masculina como feminina Já é alguma coisa Mas eu acho que Pelo nível que a gente tem De vôleibol O que a gente representa Mundialmente Como vôleibol As equipes que nós temos Os estrangeiros Que nós trazemos É ficar debatendo Sobre a arbitragem Sendo que você tem A solução do problema É para mim O grande problema Mas Eu acho que tem que Se buscar um parceiro Efetivar a própria televisão Que compra O nosso produto Vôleibol Podia implantar E de alguma forma Ajudar Mesmo os jogos Eu sou crítico No seguinte sentido Se tem jogo de televisão Que a gente use Esse recurso Ao nosso favor O jogo que não tem televisão Paciência Tudo bem Mas o jogo de televisão Fica chato Para o espectador Que você viu o jogo Contra o Caramuru Ver uma bola passar por dentro E acabar o jogo 3x1 E não acaba E dá uma instabilidade No time Porque nós tomamos Um cartão vermelho Pela reclamação No lance que a gente Não precisava reclamar Aí volta para o outro set Sufocado Porque o outro time Também cresce E o torcida cresce Desnecessariamente E aí todo mundo vê A televisão vê Não sei quantos mil Espectadores assistem E a gente lá dentro Sabe que está errado E não pode fazer nada E o Corinthians Era para ter ganho Esse jogo de 3x1 E ter somado 3 pontos Exatamente E aí ganhou 3x2 Somou 2 Então esse ponto Que falta Pode fazer muita diferença Lá na frente dos playoffs E a gente fala Do vôlei brasileiro Que é o vôlei O maior vôlei do mundo Mais vencedor A gente tem condição É uma baita escola Os patrocínios Que a gente tem As empresas envolvidas Eu tenho certeza Que a Confederação Brasileira De vôlei Tem como fazer isso Vocês vão me desculpar Não estamos falando Fazendo um campeonato Amazonense E tem tanta gente inteligente E tem tanta gente inteligente Aqui dentro Mas dá para fazer Alguma coisa aqui Como o Estante Jornal Diz Tenho certeza Vamos fazer a pergunta Do Paulo Arnaldo Lima Que participa com a gente Aqui pela internet Luciano e Bruno E aí a gente vai falar Da Libertadores ainda Nesse bloco Para a gente mostrar A telinha bonitinha E falar do Grêmio Vamos dar um beijo Para o nosso querido Paulo Arnaldo Lima Ele pergunta Para o nosso convidado Como ele vê A recuperação do Sidão Nessa temporada Já que ele ficou Um ano parado Por conta De uma grave lesão O Sidão foi uma aposta Interessante Que eu achava Que era uma peça Importante no momento E estava sem mercado Estava jogando No nível de Do SESI Em alto nível Quando entrou em lesão Estava buscando Uma vaga na seleção Também ali Disputando para jogar Mais uma Olimpíada E teve uma lesão grave Que deixou ele fora E o pior A cabeça dele Ficava aquela Será que eu volto a jogar? Será que eu volto No nível de qualidade? E até por uma relação De amizade A gente sabia Do tratamento Da operação E que a gente podia Também oferecer Uma condição dele Voltar a jogar Em alto nível E aí a gente fez isso De forma gradativa Sem pressa E ele começou A demonstrar As situações De treinamento Teve as oportunidades Ali no jogo E hoje ele já está Como titular da equipe É óbvio que a gente Precisa saber dosar A sequência de treinamento Para ele também Poder suportar A carga de jogos Mas ele vem respondendo Muito bem E acredito que ele vai Voltar a jogar em alto nível Ele ainda está Em desenvolvimento Ele não está no auge Da sua forma Não Com o novo Ombro Que a gente fala Então é uma nova construção Ombro É uma articulação Importante Difícil Mas eu acredito Que ele vai voltar A jogar em alto nível Até mais do que ele já vem Nos ajudando bastante Sidão Que você tenha Uma plena recuperação Mas sua recuperação Só vai ser completa mesmo Quando você vier aqui No esporte na rede Sentar aqui no lugar Do estrangeiro E falar pra gente também Porque a gente quer te ouvir E o Sidão Tudo de bom pra você O Sidão vai ser papai O Sidão A esposa dele é a Dani Lins A levantadora Do Osasco E da seleção brasileira Também Ela está grávida Então eles estão O casal Sidão Do Anelins Está na eminência De ter o primeiro filho Então ó Tudo de bom pra vocês Mas a recuperação Só vai ficar 100% Quando você vier Sentar aqui na bancada Esporte na rede Conversar com a gente também E se ele vai ter Primeiro filho Então ele vai voltar Jogando melhor ainda Parabéns Sidão Uma menina Isso aí Deixa eu chamar Libertadores Pra gente falar um pouquinho De futebol Colocar só o resultadinho Aquela telinha que a gente faz Só pra confirmar Que eu quero que vocês Aprofundem um pouquinho No Grêmio Olha lá Primeiro jogo Grêmio 1x0 Segundo jogo Grêmio 2x1 Grêmio campeão Da Libertadores 2017 Vocês querem falar Mais alguma coisa Além do destaque inicial Do jogo em si Eu quero Leandro Então por favor Eu lembro que o Agora eu sei que tem Indo tocando aí Já me falaram Que tem tocando aí Eu lembro que o Mário Cardoso Quando o River Ganhou do Ele tinha que jogar De 8x0 Não lembro Jorge Wilster Jorge Wilster Ele falou Ele falou uma frase lapidar Que serve pra esse caso Do Grêmio Ele disse que o River Jogou como time grande Fez valer a camisa dele E impôs uma derrota maiúscula Ao time menor E o Grêmio ontem Jogou como time maior Que o Lanús O Aníbal disse Que era o time de bairro Comparou o time de bairro Como eles se autodenominam lá E realmente Onde ficou latente A diferença De uma camisa pra outra De um plantel De um orçamento Pra outro Então a partida do Grêmio ontem Foi taticamente muito boa Foi tecnicamente muito boa Eficiente O Grêmio quase não perdeu oportunidades E não deu margem Pra ter nenhuma surpresa Quantos por cento do título Você dá pro Renato Galúcho Em especial? Há uns 20% Uns 20% Eu acho que o... Esse é ainda mais até Não Não Engenha jogador, né? Engenha jogador Não, eu quero destacar Que o Renato Galúcho fala Que ele acha que estudo É uma coisa desnecessária No futebol Mas você vendo o time Do Grêmio jogando Você vê que o time É antenado As táticas do futebol europeu É um time moderno Taticamente Então é um técnico Que estuda sim Essa ideia Que ele só fica jogando Futebol ali na praia Essa ideia Que ele não estuda Que ele não se qualifica É balela Então parabéns ao Renato Galúcho Pelo título E também por ser um grande ator O Renato, sabe aquele aluno Da escola Que senta no fundão É meio bagunceiro Aí na hora da prova O cara tira 8, 9? É o Renato Galúcho Ele é um cara inteligente Ele não precisa Calma, deixa eu só concluir Ele é um cara inteligente Então assim Ele não precisa ficar estudando Estudando se matando Porque ele tem um departamento técnico De análise de desempenho Que faz tudo isso pra ele Ele tem auxiliar técnico Ele tem toda uma equipe Que o auxilia Então ele não é burro Ele pega esses dados Ele analisa Ele faz a tática do jogo E aí o espírito boleão dele Convence o elenco Daquilo que ele quer Meu, se o jogador Tem que ir pra noite Por que ele poupou Todo mundo brasileiro O Grêmio largou de mão O brasileiro Largou Mas por que ele fez isso? Porque ele fechou um pacto Com os caras Olha aqui Nossa competição É a Libertadores Minha gente Vocês tem que fechar comigo Na Libertadores Brasileiro Esse ano não vai dar pra ganhar Mas a Libertadores vai ser nossa E a gente vai comemorar No fim do ano Então eu vou dar folga pra vocês Vocês não vão treinar Quando tiver a rodada do brasileiro Vou pôr o time H Aqui pra jogar Mas a gente vai com tudo Pra Libertadores Lá vocês vão dar o máximo Deu certo Foi campeão É algo, né O que a gente chama E o Stanzioni Como treinador Conhece muito bem Gestão de grupo É a grande gestão de grupo Que faz com que Os atletas Sejam orientados A dar o seu máximo E atingir os objetivos Então Tudo isso que você falou Realmente é É fato Existe um departamento De análise Existe um departamento De estatísticas Tudo isso Todos os times Grandes do Brasil E contam com esse departamento Que ajuda bastante Agora uma coisa É você Dar as costas Pra essas informações Que os departamentos Te municiam E fazer A gestão Do time No feeling Porque na minha época Era assim E tal Agora outra coisa É você dar a atenção A esses dados E justamente Junto com esses dados Poder fazer A gestão de grupo E aí O grupo consegue Dar o máximo Dentro de campo E acontece o que aconteceu Algo a acrescentar Mário Cardoso Ah eu Acrescentar Que eu acho Que eu dou mais A responsabilidade Ao Renato Gaúcho Porque Eu não sou muito Essa coisa Do quem ganha o jogador Mas o Renato Foi fundamental Porque você dizer Que o lateral Era o Edilson Outro era o Cortes E traz o Cícero Traz o Christian O Fernandinho Um monte de jogador Desacreditado E tal Mas cada um Com uma qualidade Que ele sabia Que ele podia explorar Ele foi montando time Dando tranquilidade Barros Barros Porque na hora de citar A gente acabava perdendo Mas muitos Então eu acho Que ele foi muito responsável Mais do que 50% Eu acho da conquista Mas todo o Grêmio Trabalhou A diretoria Foi e fez impressão Em cima do árbitro De vídeo argentino O Grêmio teve um pouco De sorte nos emparceramentos Pegou um grupo fácil Mas nada Mas jogou bola Foi uma partida impecável A exalição de casa Do Equador Não levou susto Não teve um momento Que a torcida do Grêmio Ainda foi lá E fez aquilo lá Imagina o outro torcido Olhando pro Grêmio Aquela torcida Fazendo o que fez lá 5 mil grêmistas Assustador Na Argentina E só pra fechar Só não deixar passar Talvez o Aníbal Fosse falar Mas o hino do Grêmio Composto pelo Lamartine Babo Não pelo Lupicínio Rodrigues Ah bom Ah bom Lembrei dos outros Hinos todos Do Lamartine Babo Até comentando Pelo amor de Deus Vai me dar Dessa aqui Feito Não Elaborado pelo Lupicínio Rodrigues Que tem que ser Citado sempre Porque é um hino lindo E faz parte do folclore E também trazer isso Pro conhecimento das pessoas Parabéns ao Grêmio Que no primeiro bloco Não teve o hino E agora teve Por isso que eu vou falar do hino Você sabe porque Que é o até a pé Nós iremos Que o Lupicínio conta O Lupicínio era um cara Muito boêmio Gostava de mulheres Bebidas Bares E uma vez ele estava no bar Compondo lá o hino do Grêmio Justamente Estava em greve Os Os O bonde O bonde O bonde estava em greve Em 1953 Por isso que na estrofe Na segunda estrofe Tem 50 anos de glória Porque o Grêmio é de 1903 Em 1953 Ele fazia 50 anos Ele ia compor o hino Para o 50 Na área do Grêmio E aí ele estava lá no bar Bebendo Tinha a greve dos bondes E aí para ir no estádio Não tinha comida de bonde Eles tinham que ir a pé E aí ele compôs o hino Com até a pé Nós iremos Lupicínio Rodrigues Por isso essa letra Belíssima do hino do Grêmio Eu ia falar rapidinho Sobre a questão do drone Ninguém falou do drone Pode falar Nossa Mas o drone Se lê uma Totalmente desnecessária No meu modo de entender Porque o treino era aberto Mas teve a questão do drone também Que usaram isso Como se fosse Ah vamos Para cima do Grêmio Porque invadiram O nosso treino E não sei o que lá Mas na hora do vamos ver Realmente a camisa pesou E o Grêmio Foi campeão Talvez Talvez Nem com drone Nem precisou Nem precisaria ter usado o drone Para conseguir Essa vitória maiúscula Mas o drone Tenho certeza Que foi Uma ferramenta a mais Mas você acha que isso é fundamental? O drone? Não Eu acho que foi só para a imprensa Espicular Eu acho assim Eu acho assim Você tem que usar Agora eu vou fundo Você tem que usar O conceito do Sun Tzu Que é a arte da guerra Se você conhece A você mesmo Se você conhece O seu inimigo Você sabe do resultado Você vai ganhar sempre a guerra Eu concordo Eu acho que assim Prêmio para a Gabi Que é uma baita repórter Fez a matéria Porque tinha que fazer mesmo Perfeito Mas é um artifício Que todos usam E tanto é que o técnico Do Anúcio Tem meus espiões Exato Os jogos Eles são abertos Qualquer pessoa Que paga ingresso Pode ir lá e assistir Além do mais As equipes jogam pela televisão Você tem como saber as jogadas Quando levantou esse tema Alguém Claro Claro O Stajani quer falar Eu acho uma antiética Você está trabalhando lá Pra neutralizar as peças do adversário Isso você não pode deixar Você está usando o seu recurso de treinamento Não é porque você joga de um jeito Que você não vai Como é que você vai marcar Onde você vai abafar Como é que você vai iniciar o jogo E a gente faz isso no adversário Amanhã eu estou indo para a casa do adversário Jogar E eu vou treinar um dia antes do jogo E se alguém estiver assistindo o jogo Ao treino Ele pode saber Taticamente como a gente vai comportar Em quem eu vou sacar Em como Eu estou falando do voleibol E é obviamente Se você vai fazer uma marcação de pressão Se você vai fazer a saída do jogo Isso influencia demais Então Quando acontece uma situação desse tipo Se é comigo Eu ia para Para algumas responsabilidades Mais no campo ético No voleibol já está garantido Não existe essa possibilidade Eu vou treinar na casa do adversário Ele vem na minha Nós não passamos nem perto da quadra Eu ofereço bola para ele Água, gelo Toda parte de esotone Toda toalha Está lá no imaginário Está disponível para ele A melhor qualidade Para ele trabalhar firme E fazer o melhor dele Agora Taticamente Quando você vai fazer uma montagem De elenco tático De armação para um jogo E alguém está sabendo o que eu vou fazer Ele está saindo na vantagem É São visões Depois Rogério Me confirma com a direção aqui Se eu posso pular esse último intervalo Ou se eu tenho que fazer Mas eu queria fazer uma última pergunta Pelo menos aqui para o Stanzione Antes da gente chamar o intervalo Porque a gente já está encaminhando No final do programa E aí é uma pergunta Até meio provocativa Mas eu quero ouvir sua análise Stanzione A gente vem acompanhando Nos últimos tempos Na política brasileira A Lava Jato Tentando fazer uma limpa Com os políticos corruptos No futebol A FIFA Tentando prender Os corruptos Tanto é que a gente tem José Maria Marim Marco Polo Deonera Não sai do país Por decreto nenhum Porque vai ser preso O Ricardo Teixeira Já está sendo investigado Até a TV Globo Na questão de propina Para a Copa do Mundo Está sendo investigada também E a gente sempre viu Ouviu falar Principalmente quando O Lúcio de Castro Estava na ESPN Matéria sobre a confederação Brasileira de voleibol De desvio de verba De má gestão Enfim E recentemente a gente viu Carlos Arthur Nuzma Sendo preso também pelo COB Eu queria que você comentasse Um pouco essas gestões Por que a gente tem Tanto essa corrupção Endêmica no Brasil Se a gente talvez Não tivesse isso O esporte daqui Seria muito mais desenvolvido Como deveria ser E as nossas confederações Via de regra Enlameadas Estamos autorizados Até o final do programa Direto gente Muito obrigado Muito obrigado Chefes Eu acho que é um modo Desoperante Eu acho que a forma Com que é feita A eleição de uma confederação O modelo do esporte Adotou no Brasil É feito Para favorecer Esse tipo de De situação Então Eu conheço várias pessoas Que tentaram fazer O esporte como um negócio Ou como uma plataforma Para todos melhorarem Para todos se desenvolverem E você Ver esses caras Nem fazer parte mais de esporte Eles têm até Distanciamento Dessas ações Aí você vai fazer Vai fazer um núcleo para você Que é uma equipe É uma situação desse tipo Então é muito complexo Esse formato Que os clubes Dependem da confederação Para sobreviver Dependem de uma federação Para sobreviver Isso faz com que a cadeia De propina Seja favorecida Não digo que todos fazem isso Mas o caminho favorece E aí as pessoas Vão se direcionando Para aquilo que é mais facilitador Então enquanto não mudar O modelo de gestão Você faz crítica a CBV hoje? Não, eu não faço crítica a CBV Eu faço crítica ao modelo De gestão do esporte no Brasil As pessoas não podem ser donas Do esporte Um presidente não pode ficar 20 anos Mas sabe que ele fica 20 anos Porque às vezes não tem Nenhum outro querendo Porque se entrar Vai ser o mesmo modelo Ele vai tentar se perpetuar Então eles ficam brigando Por perpetuar Eu acho que o modelo Tem que ser particular As equipes Um formato de liga Em que todos tenham Uma votação muito mais pesada O modelo precisa mudar É como o modelo político No nosso Brasil Eu acho que o problema Só vai se resolver Quando a gente fala assim Não, o modelo Funciona em todo lugar do mundo De outra forma O Brasil funciona de um jeito Por quê? Para favorecer essas pessoas Então você vai ouvir Congressista falar Eu ouvi o presidente da Câmara Dizer que Que a Câmara não é a voz do povo Eu vou falar o quê? Estou louco Então deixa eu fazer Minha coisinha aqui quieta Porque está tudo errado Está tudo errado Que momento vivemos Deixa eu só chamar A telinha da Sul-Americana E aí vocês falam um pouquinho De Sul-Americana E pode perguntar Para o Stansion E aí a gente já vai encaminhar Aqui no final do programa Vamos colocar a Sul-Americana Porque tem jogo daqui a pouco É importante a gente colocar Opa Ah é o vídeo Não, não Corta esse Corta esse Era o vídeo institucional Que eu ia chamar Vamos pular para a Sul-Americana A gente fez o institucional Do esporte na rede Na semana que vem A gente coloca Que a gente está mais tranquilo De assunto Vamos colocar a Sul-Americana Porque hoje tem jogo Está aí na tela Para você rolando Aliás o institucional Do esporte na rede Ficou bacaninha Mas a gente põe na semana que vem Então a gente teve lá O Libertar ganhou No primeiro jogo Na última terça-feira Em Avejaneda Portanto o Independiente Já está classificado Na final da Copa Sul-Americana Só um minutinho Aníbal E aí lá embaixo Que você vê A vitória do Flamengo Sobre o Júnior Barranquilla No Maracanã Na quinta-feira passada Por 2 a 1 E agora logo depois O Sport na rede 10 e meia Lá no Metropolitano Barranquilla Vai enfrentar O Barranquilla de novo O Júnior Júnior Barranquilla e Flamengo Valendo vaga na final Então por favor Podem falar da Sul-Americana Fala Aníbal Não, aqui eu ia falar Do Independiente O Independiente jogou Muita bola Logo que eu cheguei De Maceió Na terça-feira Cheguei em casa Liguei a televisão E estava passando o jogo Falei Bom, vou assistir um pouco O Independiente Massacrou O Libertar Cabia mais Cabia mais Foi 3 a 1 Só no primeiro tempo Segundo tempo Criou mais Uma ou duas chances Reais de gol Poderia ter Feito 5 a 1 E olha Vem como favorito Para conquistar Mais um título O Independiente Que é o Rei de Copas Vem para conquistar Mais um título Da Sul-Americana A última vez que conquistou Esse título Foi em 2010 Quando ganhou do Goiás Os pênaltis Então Se o Flamengo Não jogar bem E o Júnior também Se não jogar Quem você escalaria No gol do Flamengo hoje? Quem eu escalaria? César ou Muralha? Não, César O Muralha Ele está muito desgastado Olha, eu acho Falando rapidinho Sobre o Muralha É uma judiação Que estão fazendo Com esse rapaz Esse rapaz Ele está sendo Perseguido por jornais Todos memes de internet Atrás dele, sabe? Torcida Também já Não suporta mais ele Mas Mesmo assim Ele continua Se apresentando Como profissional E o mundo inteiro Caindo na cabeça dele Então É De se aplaudir A postura Que ele está tendo Ele falhou no gol Contra o Santos Semana passada Teve uma falha Terrível no jogo Contra o Santos Semana passada Brasileirão Duas Falhas É verdade Mas mesmo assim Ele continua Se portando Como profissional Jogando Independente Se está entrando Em campo Com receio De falhar Ou não Ele está entrando E está dando A cara para bater Eu admiro A postura De Alex Muralha Nesse momento Fala, Flavinho Olha, Leandro A situação Vou começar pelo Muralha Que ele falou aí Me lembra um pouco Um livro Do Garcia Marques Gabriel Garcia Marques 100 anos de solidão Que ele termina O livro dizendo Que algumas Você vai contar O final do livro mesmo? Spoiler? Não, não vai dar spoiler Vou fazer uma figura De linguagem Ele fala que Certas famílias Certas pessoas Estão presas De um furacão De situações ruins E estão condenadas Ao fracasso Então o Muralha No Flamengo Ele está preso Num furacão Num redemoinho Você acha que está na hora De ele sair? Sim, está na hora De ele sair Ele está preso No olho do furacão Ele tem que sair Desse olho do furacão Porque ele está Jogando ao Deus da Araia O vento jogando ele Para lá e para cá Vento de pressões De memes Grito de torcida E xingamentos Agora sobre o jogo Do Flamengo Semana passada Me saltou aos olhos Uma coisa A gente está aqui Com o Stanzione Que trabalha com o esporte Pessoas altas Um esporte que evoluiu Muito fisicamente E semana passada O Flamengo Taticamente Ele estava conseguindo Igualar O jogo E ele começou A fazer o que? Segundo o Rueda Segundo os jogadores Existia a percepção Que o time Do adversário do Flamengo Falhava muito Nas bolas aéreas Então você veja O Flamengo Partiu para o confronto físico Ele levou para a parte física Então eu não sei Qual foi o comentarista Que falou aqui um dia Contra o Barraquilha Você está falando Ele ganhou o jogo assim Então você veja A técnica E você falou O negócio aqui Do departamento técnico De análise O Aníbal também falou Uma coisa um dia Num programa aqui Que o time Não é só técnica O time é a conjunção De fatores Então o Flamengo Quando não deu na técnica E na tática Ele apelou para a parte física Para a parte física Então o futebol Composto de uma série De fatores E eu acho Que analisando por esse ângulo Pelo que o Flamengo Aprendeu no último jogo O Flamengo é favorito Já te passo Já Mariano Só queria ouvir o Stansion Nesse respeito Do muralha que a gente falou Quando a gente tem um atleta Que está passando Pelo que está passando O muralha no Flamengo Como é que você trabalha Esse tipo de caso O Stansion Eu acho que O que ele falou é importante Você tem que tirar ele um pouquinho Daquele olho do furacão Porque ele está E eu acho também Concordo com o Alexandre Que ele é uma pessoa Improfissional Admirável Porque suportar O que ele está suportando Com a torcida do Flamengo Incomodada Incomodada não Incomodada torcendo bonzinho Com toda a pressão E ele está lá Dando a cara para bater E assumindo Uma postura profissional Então ele tem que aproveitar Esse momento Eu acho que vale a pena Tirar ele do momento Hoje você escalaria o César Então É difícil você falar O nome do outro Porque eu não conheço o outro Não sei qual o momento do outro Porque às vezes você está E às vezes você está vendo O dia a dia do cara E ele se superando Acho que Internamente Ele precisa de um apoio Muito forte De diretoria De comando técnico Não sei Se for escalar Tem que estar com o seu pato Mas é sempre um risco Para o próprio atleta Porque ele também está Se colocando em xeque Esse é o grande problema Ele Num próximo momento Na frente Quando ele amadurecer E sair desse olho Do furacão Ele vai voltar muito mais Fortalecido Pela postura que ele está adotando Mas eu acho que No momento é sempre complicado Tem que ver se o outro Tem condição também Isso é uma questão de Falar que é fácil E mesmo contra o Júnior O Muralha fez duas Grandes defesas Eu acho que é um bom goleiro É bom o goleiro É que realmente Ele está passando Por uma fase Que se der uma chuva de xuxa No colo dele Cai o Pelé Mas o que incomoda Muito o atleta Nessa hora É falta de respeito Sabe Muitas brincadeiras Acabam passando Para o lado pessoal E isso incomoda E o cara é um profissional Mas é um minutinho Para a gente já encaminhar Primeiro o Independiente Eu fico feliz Mais do que pela conquista Para o futebol Porque é um patrimônio Do futebol mundial Mesmo aquela conquista Contra o Goiás Que o Aníbal citou Não tem importância nenhuma O campeonato Era muito secundário Ontem foi legal Jogando Como jogou Com relação ao Muralha O Rueda tirou Afastou o Muralha E depois optou Pela volta do Muralha No jogo da Copa do Brasil Ele é um pouco responsável Por essa gangorra emocional Eu concordo Que ele tem sido Um profissional exemplar E ao contrário Acho que da maioria Eu deixaria o Muralha Porque agora Ele já foi execrado mesmo Ele não tem mais nada Para perder Ele já foi humilhado A vida dele já está Toda do avesso Eu deixaria o Muralha Até como prova de respeito Até porque o César Não tem feito boas partidas Jogou meia partida Em dois anos Eu deixaria o Muralha E vou torcer Para o Muralha Pegar tudo E classificar o Flamengo Obrigado Marião Vou usar o tempo de vocês Para despedida Para dar para o Stanzione Porque o meu tempo já estourou Valeu Flavinho Valeu Marião Aníbal até a próxima A Luciane ainda vai dar Um alô aqui finalzinho Stanzione Muito obrigado Por ter vindo a Esporte na Rede Espero que tenha curtido o programa Dá para trazer o pessoal aqui Não? Tranquilo? Tranquilo Mas obrigado mesmo Eu que agradeço A participação E poder falar um pouquinho Do vôlei Que às vezes a gente fica Se batendo aí No nível nacional Mas a gente não tem espaço Tanto para falar E é sempre importante Quando a gente está querendo Trazer uma coisa legal Para a cidade E falar de cara a cara Que o pessoal E é sempre bom Achando legal a gente Divulgar o esporte local Para o local também Para a gente agora Luciane e Bruno Só despedida rapidinho E dar uma luz do pessoal Os últimos beijos aqui Obrigado gente Por participação A Ana Bueno Temos aqui A Fátima Vigo A Juliane A Valéria Gonçalves A Néa Guimarães Um beijo tia Até você A Valéria O Ronaldo Montano E o Silvio Sampaio Um grande beijo A todos O Ronaldo Montano gremista Leandro Uma ótima noite Um grande beijo para você Para o Mário Para o Flávio Para os Alexandres Vamos dizer assim Os Alexandres O Estanzione Um grande beijo para você Um prazer tê-lo aqui E muito sucesso Para você e todos aqui Obrigado E olha Pensei de casa Uma ótima noite Um grande beijo E acho que daqui 15 dias Eu vou checar a data certinho Mas deve ser o último esporte Na rede do ano No dia 21 de dezembro Quero dar um recado para você Final a nossa frase da noite Que vai ser colocada aí na sua tela Vamos lá para a frase da noite No finalzinho Pensamento de Voltaire Hoje 30 de novembro É o dia da reforma agrária Sabia disso? Senhor Mário Cardoso Então Voltaire disse Encontrou Olha só Vem todo Ao encontro do nosso momento E momento político Como a gente diz Encontrou-se Em boa política O segredo De fazer morrer de fome Aqueles que Cultivando a terra Fazem viver os outros Voltaire Que coisa linda De frase E que lamentável Que é assim Que aconteça Não é, seu Mário? Flexibilização das leis Sobre trabalho escravo Isso Trabalho escravo Não tem flexibilização de leis Só tem ampliação E vivemos uma noite Reforma trabalhista Da Previdência Gente Tem que tomar cuidado Viu? Olha, quero dar mais um recado Para você que gosta de futebol Gosta de esporte Amanhã Uma hora da tarde Tem o que? Sorteio dos grupos Da Copa do Mundo Da Rússia 2018 Ano que vem O Esporte na Rede Vai estar especial aqui Fazendo bastante coisa Sobre a Copa do Mundo E já na semana que vem Então A gente vem aqui Comentar os grupos Da Copa do Mundo Vem comentar A final da Copa Sul-Americana E a última rodada Do Brasileirão Lucas Lima No Palmeiras Fechou o contrato Todo episódio Deve ter visto Mas não dá para deixar De não registrar Sim Muito obrigado Direto do Kremlin Direto do Kremlin E direto do Ovo e Verde De palestra Itália Com as notícias Com o Mário Cardoso De minha parte Muito obrigado sempre Pelo carinho da sua audiência Muito obrigado por acompanhar O Esporte na Rede Semana que vem Então É um programa recheado É imperdível E na outra semana Daqui 15 dias O último Esporte na Rede De 2017 Muito obrigado Nos vemos aqui Semana que vem 7 da noite ao vivo Lembre-se Esporte na Rede É análise esportiva De qualidade Tchau galera Tchau